Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar um trecho da palavra do Senhor com você. Algo que o Senhor me chama a atenção e que, claro, eu sempre venho aqui compartilhar com você essas mensagens porque eu sei que quando Ele me direciona a isso, é porque pelo menos uma de vocês que vai assistir esse vídeo vai precisar ouvir essa palavra. Eu tenho esse compromisso com o Senhor aqui no canal. Produzir vídeos que Ele me inspira, que Ele traz ao meu coração, porque eu sei que quando eu faço isso, é porque Ele quer falar com você que está aí me assistindo agora. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Mateus capítulo 9, do verso 27 ao 29. Uma coisa que a gente tem por certo na nossa vida é a questão que vamos passar por lutas e adversidades, certo? Ou você já passou, ou você está passando, ou você irá passar. Esse é o ciclo da nossa vida. Mas, quando estamos diante de adversidades, precisamos aprender algumas coisas e com esse texto temos revelações profundas da parte do Senhor. Olha o que diz o versículo 27. Nesse primeiro trecho do versículo, eu tenho duas lições para partilhar com você. A primeira delas é, saiba quem Jesus é. Esses homens, quando clamam a Jesus pelo livramento, eles começam dizendo, filho de Davi. Quando você reconhece quem Jesus é, sua soberania, onipresença, onipotência e onisciência, você sabe que não existe nada que Ele não possa fazer por você. Esses homens eram cegos. Eles tinham uma dificuldade que ninguém poderia resolver, mas Jesus pode. Jesus pode resolver o que homem algum pode resolver. Jesus pode fazer o que homem algum é capaz de fazer. E nessa mesma frase, eles primeiro reconhecem quem Jesus é, e depois eles reconhecem a necessidade que eles tinham. Eles dizem, tem misericórdia de nós. Você reconhece diante do Senhor a sua necessidade? Você reconhece diante dEle o que você precisa? Saiba quem Ele é, mas saiba reconhecer o que você precisa dEle. Esses homens, eles são claros logo nessa primeira frase do seu encontro. Eu sei quem tu és, e eu sei o que eu preciso. E o texto continua dizendo, Aqui nós temos algo para pensar, para refletir sobre essa pergunta de Jesus. Jesus pergunta àqueles homens, Vocês creem que eu sou capaz de resolver esse problema insolúvel que vocês têm? Aqui Jesus traz uma lição para mim e para a sua vida. Nós recebemos dEle exatamente aquilo que cremos que Ele é capaz de fazer. Aqueles homens, eles não procuraram Jesus porque tinham alguma dúvida que Ele pudesse solucionar os seus problemas. Eles tinham certeza. Eles sabiam que Ele era o filho de Davi. Quando eu e você temos uma necessidade, nos aproximamos de Jesus, temos que crer que Ele tem poder para resolver as nossas questões. Então, Jesus pergunta, Vocês creem? Vocês creem que eu sou capaz de resolver o problema de vocês? Vocês creem que eu sou capaz de solucionar essa dor que vocês estão carregando com vocês? E olha a resposta. E eles responderam, sim, Senhor. Eles tinham fé. Eles não foram até o Senhor com dúvida de que sairiam da presença dEle com aquilo que eles vieram buscar. Muitas vezes, em meio às nossas necessidades, às nossas dificuldades, nós focamos tanto no tamanho do nosso problema, no tamanho da nossa adversidade, que é como se o Senhor não fosse capaz de fazer algo por nós. Minha amada, isso não é real. Você tem que entender que o Senhor trabalha e o Senhor é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor tem poder de trazer livramento para mim e para a sua vida. E Ele pergunta, Vocês creem? E aqueles homens dizem, sim, Senhor. Nós cremos, nós temos fé. Nós sabemos que Tu és o filho de Davi e que Tu podes fazer qualquer coisa que Tu quiseres. E então, o Senhor nos revela outro princípio nessa conversa. O Senhor diz, E Ele, tocando nos olhos deles, disse que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Primeiro, o Senhor diz, Você acredita que eu posso fazer isso? E eles respondem, sim. E o Senhor os cura, dizendo que estava fazendo aquilo em conformidade à fé que eles tinham. Isso não é um caso isolado. Se você ler outros relatos de cura na Palavra de Deus, você vai ver que o Senhor sempre diz, A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Porque o Senhor age em nossa vida de acordo com a fé que depositamos nele. Nós precisamos crer em quem Ele é e no que Ele é capaz de fazer para que, assim, recebamos aquilo que dEle esperamos. O Senhor diz que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Minha amada, cultiva a tua fé no Senhor. Se você, no momento, está se sentindo desestruturada, desestabilizada por circunstâncias da sua vida, renove a sua fé. Renove a sua fé dia após dia, na Palavra, lendo, orando, que, no momento certo, você vai ser cheia dessa convicção e, independente da circunstância ao teu redor, você vai poder declarar, Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor é. Eu creio que o Senhor faz. A fé que você tem vai refletir os milagres que você vive. Então, minha amada, separe esse texto, reflete nele. Entenda os princípios que estão aí. Coloque eles no teu coração. Chegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu sei quem Tu és, eu reconheço a minha necessidade e eu sei que Tu podes ajudar-me nessa situação. E aguarde, porque o Senhor é aquele que faz conforme a tua fé. Eu espero que esse vídeo possa ter chegado num tempo propício ao teu coração. Eu não sei quando você vai assisti-lo. Eu não sei se você está assistindo hoje, no dia que ele está sendo liberado aqui no canal, ou se você vai assistir amanhã, daqui a 15 dias, 20, 30 dias. Não importa o tempo. Essa palavra, ela continua sendo atual na sua vida. E se você chegou aqui, hoje, nesse dia, é porque o Senhor quer falar essa mensagem ao teu coração. Para te lembrar que Ele pode. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.